Fala pessoal, eu ando recebendo algumas perguntas sobre como funciona a aposentadoria da pessoa com deficiência Neste vídeo eu vou tentar esclarecer de uma forma geral, bem simples e didática Mas lembrando que cada caso é um caso e com certeza podem surgir dúvidas que inclusive necessitem de cálculos E talvez você precise da ajuda de um profissional, dependendo do que seja Você pode procurar qualquer profissional da sua preferência, mas a minha indicação fica para o consultor PCD O WhatsApp está passando aqui no vídeo e está na descrição também Fique à vontade para chamar eles lá se quiser Bom, para falar da aposentadoria do deficiente nós temos que entender que a classificação do deficiente Já vem de tratados internacionais e foi recepcionada pela lei brasileira de inclusão E explicado de uma forma bem simples, a classificação se traduz como Pessoas que têm limitações por conta da deficiência Entendido isso, existem dois tipos de aposentadoria para pessoa com deficiência E quando eu falo dos dois tipos eu não estou incluindo a aposentadoria por invalidez Então quando eu falo das duas principais eu estou falando da aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente E a aposentadoria por idade do deficiente A aposentadoria por idade do deficiente é mais simples de entender, então a gente começa por ela No caso do homem ele precisa ter 60 anos e no da mulher 55 anos E quanto ao tempo de contribuição é necessário ter no mínimo 15 anos para ambos os sexos Algumas observações importantes na aposentadoria por idade é que Os 15 anos de contribuição ele tem que ter no mínimo 15 anos trabalhados E a pessoa tem que comprovar no mínimo 15 anos da deficiência Certo Madureira, mas eu preciso obrigatoriamente 15 anos comprovados com a deficiência? Não necessariamente Se a pessoa tiver menos de 15 anos da deficiência Será feito um cálculo de compensação Claro que isso vai interferir no valor da aposentadoria Mas ainda assim é possível se aposentar Outro ponto importante é que se a pessoa tiver sido ou ser trabalhadora rural O homem pode aposentar com 55 anos e a mulher aos 50 Ou seja, reduz a idade mínima Então de uma forma bem resumida Essas são as principais informações sobre a aposentadoria por idade do deficiente E o segundo tipo de aposentadoria que nós vamos falar É a aposentadoria por tempo de contribuição Essa aposentadoria é mais delicada em alguns aspectos Mas ela tem mais vantagem se comparada com a aposentadoria por idade Uma coisa importante para ressaltar É que nas duas opções A pessoa com deficiência tem a possibilidade de continuar trabalhando, tá? Bom, na aposentadoria por tempo de contribuição para as pessoas com deficiência com grau leve São necessários 33 anos de contribuição para homens e 28 anos de contribuição para mulheres Se a deficiência tiver grau moderado São necessários 29 anos de contribuição para homens e 24 para mulheres E se a deficiência for de grau grave São necessários 25 anos de contribuição para os homens e 20 anos para as mulheres E a vantagem na aposentadoria por contribuição é que o cálculo é feito considerando 80% das maiores contribuições que você teve durante o período de trabalho Ou seja, são descartadas 20% das menores contribuições e é mantido 80% das maiores E você pode continuar trabalhando Então, de uma forma resumida, essas são as explicações iniciais sobre a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição Eu espero que tenha ficado claro E lembrando, quando a gente trata de aposentadoria Normalmente surgem dúvidas específicas Por isso, sempre recomendado buscar um profissional Novamente falando O WhatsApp do consultor PCD vai estar na descrição do vídeo E se for do seu interesse é só chamar eles lá Por hoje eu fico por aqui, mas não se esquece Se inscreve no canal, deixa o seu like E até amanhã